Vou voltar a Delmino Gouveia, porque lá os funcionários da saúde e o povo, uma união danada, tem o projeto Melhor em Casa, médico atende em casa, assistente social, enfermeiras, pessoal, agentes, todo mundo aí, tem um doente ali, sabe quantas pessoas foram atendidas? Até agora em um ano, mais de 7 mil pessoas, Melhor em Casa, tem hora que é melhor em casa do que em alguns hospitais, não é? Que você enfrenta a fila e tudo e não é atendido, não tem isso, então Melhor em Casa, e esse projeto está bonito, lá na Prefeitura de Delmiro Gouveia, na gestão dela, Ziane Costa. A pessoa prestativa, tudo, trata a gente bem, graças a Deus, meu bom Deus, aí vem cuidando da gente, é muito legal. Agora, o tratamento aqui em casa está muito melhor, muito mais legal, e tudo fica mais à vontade, muito bom. Gostei muito dessa equipe. É um serviço onde a gente coloca muito amor em tudo que a gente faz, né, porque são pacientes que precisam de muita atenção, de muito cuidado, de muito carinho, são pacientes que estão numa situação de dependência, de necessidade extrema. Eu acho maravilhoso, eu não sei nem o que seria de mim se não fosse esse pessoal tão maravilhoso, que conversa comigo, que me dá a maior força. A gente fica feliz porque o Melhor em Casa, ele tem essa missão, né, de cuidar das pessoas, de ter esse olhar mais carinhoso, né, mais humanizado, né, de poder estar presente na sua residência, de estar podendo conhecer toda a sua família, mas o mais importante, dar um pouco de dignidade a você, que é poder cuidar do seu problema. Nós conseguimos ampliar o programa, aumentamos o número de veículos, hoje nós temos dois veículos, conseguindo atender o dobro da capacidade que a gente atendia antes. Foi ampliado o serviço de fisioterapia, nós temos nutricionista, psicóloga, enfermeiro, médicos. Hoje nós também temos, na especialidade do município, um médico vascular, onde pacientes do Melhor em Casa têm prioridade, porque muitos pacientes acamados têm trombose, têm pé diabético e precisam, tanto do atendimento médico clínico, como também de um especialista. E agora em 2022, também estamos com alguns projetos, trazendo inovações no tratamento das feridas, juntinho para melhorar a cicatrização de uma forma mais rápida e é o que eu peço, é cuidado, é amor, é atenção. A gente tem cada vez mais estar mais perto, né, das pessoas e poder cuidar delas, eu acho que isso é muito, muito importante. A notícia não para aqui, porque eu vou agora a capital alagoana, eu vou até Maceió saber as ações que o JHC está prometendo, organizando, montando, entregando o povo, não para de jeito nenhum. É lá para eu vou, lá para a capital alagoana, porque tem muitas ações da prefeitura e de perto a gente vai saber agora. Roda, Maceió. E a gente começa mostrando que a capital mais bonita do Brasil também é uma das mais coloridas. Artistas plásticos e grafiteiros estão espalhando cores por vários pontos aqui da cidade. Quem anda por Maceió percebe que a cidade está bem colorida. Mirantes e canteiros da capital ganharam mais alegria através da arte. O mirante de Santa Terezinha no farol é um deles. As artistas Ana Maia Nobre e Rosa Piat encheram o local de encanto para os moradores aproveitarem essa bela vista. Ana Maia também deixou sua assinatura no bairro do Murilópolis. São 1.200 metros de calçada do canteiro central com pinturas conhecidas como acupuntura urbana, por remeter à terapia milenar chinesa. E esse processo de criação foi inspirado no vai e vem de pessoas no bairro. Eu vim aqui dois dias antes e fiquei imaginando como seria essa pintura. Não é fácil. Eu coloquei isso no papel, desenhei, é 1 quilômetro de 200 metros. E eu comecei a me inspirar exatamente na natureza, nas passadas, no ritmo das pessoas aqui. A ideia de colorir a cidade surgiu depois que o prefeito JHC visitou a cidade de Medellín, na Colômbia. As pinturas são formas que a prefeitura encontrou de oferecer aos maceioenses a sensação de pertencimento e apropriação dos espaços públicos através de artistas locais. Outros pontos também receberam as intervenções artísticas. O Totem Amo Maceió foi revitalizado pela muralista Iara Pão. Já em Cruz das Almas, o artista Percivaldo Figueroa eternizou as esculturas das tartarugas marinhas. No bairro de Mangabeiras, o trevo que liga as avenidas João Davino e Gustavo Paiva ganhou figuras religiosas. As pinturas são um incentivo a mais para quem pratica esportes. Seu Fred mora no Murilópolis há cerca de 40 anos e está sempre utilizando o canteiro para a prática de exercícios físicos. E ele confessa que agora está mais animado para caminhar. Sempre nós estamos vendo a prefeitura trabalhando, cortando as gramas, sabe? E agora com essa pintura está muito linda. Já Camila mora por aqui há cerca de 7 anos. Ela não costuma se exercitar, mas está sempre passando pelo canteiro e destaca que as pinturas deixaram o lugar mais cheio de vida. Pouco tempo que foi pintado, porque antes não era assim não. Mas ficou bem mais agradável. Gostei. E olha uma dica bacana para você, viu? O Maceió conta com 5 ecopontos onde você pode descartar restos de construção, poda de árvores, móveis e até eletrodomésticos velhos. Eles estão localizados na Pajustara, no Tabuleiro, no Dica Estrada Santa Lúcia e também na cidade universitária. Se você não pode ir até o local, ligue e agende o serviço de coleta nos números, que são 0800-082-2600 ou também pelo WhatsApp 98802-3834. Eu vou encerrar o programa de hoje com o Poço das Trincheiras. A primeira-dama do município vai fazer um pronunciamento. Nós vamos mostrar algumas obras entregues pelo governo do Estado, algumas homenagens que foram feitas nos 63 anos de emancipação política de Poço das Trincheiras. E agora é para lá que eu vou, né? É, Vanilber, fala aí, anuncia quem vai falar agora conosco, concluindo esse material e mandando um abraço especial para o Rafael, secretário de governo, polivalento e que está ajudando o prefeito Valmiro Costa. Agora sim, a nossa homenagem com o discurso, finalizando aqui o programa sobre Poço das Trincheiras. Ouviremos a primeira-dama, senhora Luzinha. Olha, primeiro eu quero agradecer a Deus, né? Tudo que já está acontecendo aqui hoje. Parabenizar todos que municípios de Poço das Trincheiras. E a gente agora, vamos fazer a história desse município. Todo mundo junto vai ter chance de construir esse município junto. Ontem, eu não vou falar o nome de todos não, padre. Em nome do senhor, representante vereador, todo mundo que está aqui, para não... Se não, o povo vai embora, deixa eu falando aqui no sol quente, sozinho. Olha, ontem a mulher do maestro falou assim, que estava encantada, que achou que Kwandu era um celeiro de músico. Transmita a sua esposa. Kwandu não só é Kwandu que é celeiro, aqui tem celeiro de tudo. O que o senhor pensar, esse povo de Poço é muito inteligente. De escritor a médico, você tem tudo aqui dentro. Só faltava oportunidade. E essa oportunidade a gente tem dado. Marili, você, eu acho que, não sei porquê, não quis falar, a idade que a auxiliadora tem esse hino construído, né? Porque mais de 25 anos que ela andava debaixo da... Aí, chegava na cama, luzinha, eu queria fazer o hino de ela, mas não adianta nem discutir, né? Mas tem 25 anos que a auxiliadora queria fazer o hino do nosso município, né? Porque um povo sem história não existe, né? Tem que ter a história de um povo. Agora, para... Espera aí. Não fica aqui. Me escora aqui que o meu sapato está apertando, está doendo. Esse cara aqui, eu queria agradecer a ele, né? O que ele tem feito, já hoje mesmo ele chegou. Luzinha, eu trouxe uma emenda para você. Eu disse, que coisa boa, né? Está aí. É ele, ele... Tem muitos anos que ele vive aqui com a gente. E quando a gente está... Eu quero ver, como é que diz? O ruim no bom, né? O ruim no bom, não. O bom no bom é bom, né? Agora, quero ver quando tem o ruim. O bom no ruim, né? Esse daqui é as duas coisas. Ele sempre esteve aqui ao nosso lado, sempre esteve nos ajudando. E ai de nós, se não fosse ele, com as emendas dele e o deputado Isnaldo Bulhões também, que chegou aqui, que a gente está com a gente. A gente já tinha tentado muito ficar com o deputado Isnaldo Bulhões, por ele ser da terra, mas o divergência de alguma coisa não deu certo. Ronaldo, obrigado, meu, de coração, que você tem feito por a gente, né? Nesse município, principalmente pela saúde. E tem tanta gente, Marília, que pensa que a saúde recebe muito dinheiro. Mas esses dias aqui, com o meu amigo Liberato, está entendendo? Eu descobri, agora eu pisei, agora eu sei onde é que eu estou pisando. Porque o governo federal, Marília, manda para a saúde, todo mês, 297 mil, que não dá nem para pagar a folha do funcionário. Então, essas emendas que estão nos sustentando aqui dentro do município. E a todos nós, parabéns, auxiliadora. Meus parabéns, né? Ficou, ontem eu ouvi por a primeira vez, e hoje a segunda, me emocionei ali, porque retratou tudo que o nosso povo é. Corajoso, determinado, trabalhador, vai à luta, não gosta de pedir mola, gosta de trabalhar e ter suas coisas. Esse é o povo de Poço. Então, tudo que o povo de Poço é, você retratou ontem nesse hino. Deputados, não tem galinha, não. Mas vamos comer um doce de caju que tem lá, com fome. Meu muito obrigado e um beijo no coração de todos. Não vou falar de saúde, porque já está muito... O tempo está passando. Agradecemos as palavras da primeira-dama e secretária de Saúde, senhora Luzinha. Minhas senhoras, minhas senhores, quem ganha o presente é o povo de Poço das Trincheiras. Nesse momento, passo as chaves ao secretário de Governo e Articulação Política, Rafael Costa, que vai conduzir, junto com o prefeito Valmiro Costa e o deputado estadual Ronaldo Medeiros, a entrega dessa belíssima máquina de serviço. Uma patrol, zero quilômetros. Parabéns, Poço das Trincheiras. Finalizando aqui o programa, com essa belíssima festa lá, realizada em Poço das Trincheiras, eu quero agradecer a minha equipe, ao Alain, ao Rian, ao Ginaldo ali nos botões da reprodução, ao Manuel no corte das imagens, ao Emily ali na retaguarda e ao Davi também, que todos que têm nos dado apoio para a segurança e vinculação do programa. Sete horas da manhã, sempre, todos os dias, de sete às oito, oito e meia, não importa. A hora que o programa começa, não tem hora para terminar. A hora que, quando acaba mesmo, as matérias. Um abraço especial ao Vladimir Barros, da Tribuna do Sertão, ao Chaparral Roosevelt Pereira Valões, cara de babau, lá do Sertão 24 Horas. A todos vocês, muito obrigado. Fiquem com Deus até amanhã, nesta quarta-feira, a partir das sete horas da manhã. Fui!